Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tranquilos galera? Aí o dia nublado hoje ó, sexta-feira, dia nubladaço, logo de manhã Bem que poderia chover né? Muito bom Galera, tamo aí mais um dia Olha isso daqui, o perigo, se você passa em cima de moto ó, o que que é? É só um gaio Então galera, tamo aqui começando o dia, vou resolver algumas coisinhas, pagar conta né mano? Pra variar, a gente sempre anda em dia com as nossas contas aí, fazendo o melhor possível Hoje estamos aqui com a Ninja sem o DB Killer Barulho bom cara, acho da hora Galera, vou esclarecer uma coisa bem rápida aí mano Você viu meu último vídeo que eu postei, aquele controle pra usar no celular, pra jogar Aí eu falei lá no vídeo né, falei que eu vou estar falando sobre jogos de celular, tecnologia, essas coisas Então galera, eu estive pensando em criar outro canal certo, outro canal só pra falar desse tipo de assunto Mas eu fui pensando cara, meu canal é um canal que é um canal variado mesmo, sempre foi, desde o início Aí eu decidi, nem vou separar não mano, meu canal você vai ver de tudo um pouco Cachorro Final de semana aqui em Boa Esperança vai ter campeonato de jet ski Campeonato brasileiro de jet ski mano, tem todo ano Galera que já está montando aqui o cenário, vamos dizer assim, já tem jet ski na água aí ó Hoje mesmo já deve ter competição E é muito bacana, vem bastante gente de fora Oi? Não Tá ok, obrigado viu Não está podendo passar aqui agora There is no problem Sem problemas Vai ter o campeonato de jet ski Eu vou estar fazendo algumas imagens aí, que é bem bacana Esse campeonato que tem aqui, nacional Cara, vinha antigamente, hoje não muito Vinha gente até da Argentina pra cá, mano São Paulo, Rio, Bahia, vinha gente do Brasil inteiro E é bacana Antigamente movimentavam muito mais a cidade Hoje em dia, sim, movimenta Vamos virar aqui de uma vez Sim, movimenta, mas não é igual a Vamos falar 10, 12 anos atrás A movimentação era muito maior, galera Então retomando o assunto aí que eu estava falando No meu canal eu vou falar também, sabe Sobre tecnologia, jogos É um tema que eu gosto muito, sempre me interessei E eu não vi a necessidade real de criar um outro canal só pra falar disso Sendo que o canal Alexdex é um canal de variedades, né Tamo junto então Espero que vocês tenham entendido Da onde eu estou indo nesse momento Vou passar ali no banco Na Caixa Econômica Federal Passar na Caixa Econômica Tirar o dinheiro e pagar a conta, irmão Aqui a gente não tem erro Tem que pagar, então a gente não corre do compromisso, né mano Vou fazer um cortezinho aqui, certo Vou fazer um cortezinho aqui Senão o vídeo vai ficar muito extenso Logo volto, valeu Fui Que barulho da hora, velho Acabei de sair do banco aqui, galera Tudo certo, tudo tranquilo Vamos ali pagar uma continha Nossas obrigações mensais Todo mundo tem, né galera Semáforo fechado Até de boa Sexta-feira Nublado Que vem aquela chuva pra gente A ninjinha vai receber modificações Eu não contei pra ela não, mano Eu tô fazendo isso em segredo Ela não tá sabendo Ela não está sabendo o que vai ser Eu vou contar pra ela no dia É doido Alex Dex é meio louco, mano Então galera, encerrando esse vídeo aqui, certo Vídeo Bem sossegado pra gente Nessa sexta-feira Ótima semana Pra vocês todos Certo Tenham todos Um ótimo Ótimo Final de semana Em paz É o que o Alex Dex Deseja pra vocês Já deixa o seu like aí, mano Se não é inscrito no canal do Alex Dex ainda Se inscreva aí Curta Compartilhe Ó Lamir Salve Lamir A Comet GTR do Lamir A Comet GT Naked Ah, é nóis Então galera É bem isso aí Uma ideia Tranquila Tô vendo aí uma galera Que tá aqui no canal A gente tem Dá pra ver as estatísticas Tem gente que Assiste meus vídeos Mas não é inscrito no canal, galera Se inscreva aí Pra dar uma moral, mano Tem uma galerinha aqui Sempre assiste Mas não tá inscrita E é nóis, mano Valeu, valeu Fui Abraço É nóis Fui Fui Fui